A corrida foi muito lenta desde o início, para mim, que não estou tão rápida, custou-me um bocadinho o final, mas estive na luta, eu sabia que poderia ganhar, poderia ser a segunda, terceira, quarta, quinta, por aí, porque o nível estava todo muito parecido e eu sabia que se iria decidir nos pormenores, foi isso que aconteceu. Foi muito rápida a parte final, foi o que me custou os últimos 400, 300 metros principalmente, mas dei o meu melhor, dei tudo o que tinha, deixei tudo na pista e estou contente por isso, por ter estado cá, nove meses depois do Guilherme ter nascido, com cinco meses de treino, e eu estou muito feliz por mais uma vez ter estado num campeonato de Europa a lutar por uma medalha como provei hoje aqui na pista. Dormir, acordar, mas a ideia é ir aos 5 mil e só não irei se, por qualquer motivo, não me sentir bem. A minha ideia neste momento é estar nos 5 mil, novamente de corpo e alma, dar o meu melhor, acreditar até ao fim e quem sabe se não poderei sair daqui ainda mais contente do que já estou.